Oi, Brasil! Hoje, vídeo de domingo, um vídeo resenha. A resenha de hoje é um pouco diferente, por quê? É sobre uma máscara específica, essa daqui que eu não sei falar o nome. Pedro, consegue me ajudar com este inglês? Treat me right. Sim, eu vou contar toda a peculiaridade sobre ela e você vai amar. Ela tem um jeitinho de usar. Se eu nunca falei dela, me perdoem, porque ela é apenas fantástica. E vem, vamos conversar sobre isso. Aproveita pra se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo certinho. Se você é novo, nova por aqui, não me conhece. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro e maquiador há 30 anos. Tenho esse salão de beleza aqui, ó. Focou? Focou. Em São Carlos, interior de São Paulo, se você quer fazer algum serviço de beleza comigo, seja cortar o cabelo, seja... sei lá o quê. Manda mensagem num telefone que vai estar aqui embaixo, que não é pra ligar. É pra mandar mensagem, porque esse telefone ninguém atende. A gente só responde WhatsApp nele. Por esse número, você também compra consultoria personalizada. Você compra também, por ele, todos os serviços online que a gente presta. Tanto eu, a Abner Matias, como a Ellen Matias também. Então bora lá, ativa o sininho e vira membro, viu? Tem membro aqui também nesse canal. Ser membro é uma benção. Vem, eu vou me ajeitar, sentar aqui. A gente vai falar sobre essa máscara maravilhosa. Vem cá. Esse é um canal de beleza. O foco do que a gente faz aqui é falar de cabelo, Brasil. Então sim, a gente é louca e louca por cabelo. A gente ama cabelo, inclusive no clube de membro que eu tava falando. Tem conteúdos exclusivos, resenhas exclusivas. Eu falo de marcas que aqui fora eu não falo. Eu falo coisas que aqui eu não posso falar. Mas lá eu posso. Então eu vou lá e falo tudo que eu tenho na minha cabeça. Vamos falar sobre essa máscara aqui, ó. Aí nem vou me arriscar a falar, pra depois o Pedro não ficar, né? Tirando uma onda com a minha cara. Porque eu sei que o meu inglês... Gente, toda vez que eu fiz inglês na vida, que foram várias. Desde quando, da época de escola. Toda vez que eu voltava pra fazer inglês, eu voltava pro verbo to be. Ai, meu Deus. Até hoje eu não entendo direito esse verbo to be. Mas tudo bem. Mas eu falo outras coisas, viu? Se você quer fazer consultoria, por exemplo, espanhol. Me chama que eu posso falar consultoria espanhol. Se você quer uma consultoria em francês. Me chama porque eu posso falar em francês com você. Agora em inglês, ai, não me arrisco. Não me arrisco. Deixa eu pegar aqui essa máscara. No site ela usa, ela tem um preço muito incrível. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, o preço ainda vai estar assim, né? Maravilhoso. Mas, quando eu gravei esse vídeo, que é hoje. Essa máscara maravilhosa... Treat me right. Não consigo nem achar a palavra. Treat me right. Aqui, achei. Hoje, ela no site, gente, ela tá saindo por menos de R$80. O preço normal dela é R$160 e ela tá saindo por R$79,90. E eu vou mostrar pra você aqui, ó. Tchau, aqui, ó. Isso pra você não falar que eu tô mentindo. Focou? Focou. No site ela usa, você também pode usar o cupom ABNER10 e dar um desconto lá de 10%. Quem paga no Pix tem mais desconto ainda. Chega até mais... Chega a 20% de desconto quando você compra com o cupom mais o Pix. Olha o que fala sobre ela. Antes de mais nada, eu vou dizer que ela é uma máscara diferentona. Por quê? Porque ela é uma máscara que aceita tunar. Entende como eu falo tunar? Entende o que eu quero dizer? Ela aceita outros produtos nela. Ela aceita outros ativos. Desde que esses ativos sejam da mesma família Bad Red. Vamos lá, ó. É uma máscara de tratamento para reparação de danos e fortalecimento capilar. Gente, não repara no barulho porque tá calor e eu liguei o ar, tá bom? Eu não sei pra onde eu olho. Você olha pra lá, você olha pra lá. Mas eu vou olhando, tá bom? Se você ama seus cabelos, deve respeitá-los. Isso é uma coisa óbvia, né? Acho que a gente devia até usar isso como um bordão. Respeite seu cabelo, se você os ama. A Bad Red oferece um tratamento que cuidará dos seus fios de forma personalizada. Essa máscara aqui, além de tratar o dano, além de ser uma máscara reparadora, é potencializada pelas famílias Bad Red. Vamos supor que você tá com um dano super, ultra, mega severo, Brasil. Você vai usar o shampoo, o Ressuration... Focô? O shampoo e o condicionador. Porém, o condicionador, você vai colocar misturado a máscara. Ela é uma máscara que aceita esse mix, você personalizar o seu tratamento. Então você pode ter uma máscara só e os pares de Bad Red pra ir fazendo. Esse daqui é reparação, esse daqui é hidratação, azulzinho. Aqui, ó. Aqui, amiga, é hidratação pra cabelo extremamente simples. Isso aqui é maravilhoso. O condicionador, você vai misturar a máscara e você vai ter um resultado de alta potência. Ai, mas não tem ação reparadora? Como que vai ficar uma reparação hidratante? Usou hidratante? Hidroreparadora. Usou reparação? Reparação profunda. Usou para coloridos. Você que colore seu cabelo, gata. Aqui, ó, tem a Color Gorgeous. Gente, eu amo essa linha aqui. O cheiro é maravilhoso. Essa linha aqui, por exemplo, você consegue trazer muito brilho e melhora, inclusive, da fixação da cor pro seu cabelo. Não importa a coloração que você use, tá? E tem outras linhas de nutrição, vários outros. Esse tamanho é um pequenininho, mas você pode... Os tamanhos normais, grandes, também vão funcionar com essa máscara aqui. O segredo é você usar parte da máscara para uma parte do condicionador da linha que você quer. Mistura e aplica no cabelo. Fala sério, que a coisa mais interessante para você poder personalizar aqui o seu cabelo, esses tratamentos, eles são entre si, eles têm uma compatibilidade. Isso deixa você livre para poder, de repente, comprar uma máscara só. Sendo que você tem outros ativos da mesma família que vão funcionar junto com essa máscara. Eu acho que ela é uma coringa para você ter aí no seu box, porque quer queira, quer não, o preço dela tá maravilhoso. Ela tem aqui, ó, 200ml, então ela não é pequenininha, não. Ela é muito cheirosa, tá? Por si só. Ai, e ela é muito deliciosa. Ela é cheirosa, mas ela não é doce. Muita gente fala que os produtos de Bad Red são muito adocicados. Ela não é doce, ela tem um aroma, uma fragrância super... Ai, gente, parece um perfume importado. Essa é a verdade, para quem sabe o que eu estou falando, né? E posso falar uma coisa? Ela, além de reparar, ela tem uma sensação de filmar o seu cabelo. Então ela dá uma pegada meio de selar o seu cabelo. A textura dela... Vou ter que pôr o dedo aqui, tá? Brasil, não repara não. A textura dela, ó, não é tão mole quanto parece. Ela é um pouquinho mais firminha, porém, ela se mistura muito bem àquele condicionador. E vai dar a textura ideal para você usar a máscara aí. Então você pode usar sozinha, como você pode usar junto com os condicionadores. Lembrando, não adianta misturar outras coisas aqui e achar que vai dar certo. Se você for comprar só ela e não vai comprar os outros ativos, não mistura com nada. Usa sozinha essa máscara. Certo! Aqui tem outro jeito de você usar, que você pode aplicar a máscara e depois o condicionador por cima. Mas a gente pode fazer essa explicação em outro vídeo. Ou mesmo num shorts, né? Eu vou fazer isso num shorts. Que aí eu explico melhor outras formas também de você usar. Além de mixar ali, a gente faz num shorts. Não esquece! Curte, comenta, compartilha. Faz tudo certinho. Eu amo vocês. Amo estar aqui com vocês. Amo poder dividir o que eu sei, o que eu aprendo todos os dias com vocês. E a ideia é essa. Aprender, ensinar, aprender, ensinar todos os dias. Se cuidem, mas se cuidem muito, viu? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!